O que eu tenho para dizer para você hoje que caiu aqui nesse vídeo é o seguinte, olha, não reclame de nada. Apenas ore quando as coisas fugirem do seu controle. Apenas ore. Eu aprendi que independente dos momentos difíceis, das lutas, das excepções que nós passamos, dos cansaços e até mesmo dos nãos recebidos, nós temos que ser gratos a Deus. Por tudo. E acreditarmos sempre, minha gente, que há um propósito em cada situação que acontece em nossa vida e que se soubermos também, sabe, lidar com cada situação, com cada uma dessas situações, sem dilacerarmos o nosso coração e sem abrirmos espaços também para os sentimentos ruins, a gente vence. Devemos entender que maior é aquele que está em nós, que está dentro de nós, do que aquele que está contra nós, porque é de lá de cima que vem a nossa vitória. E às vezes parece que tudo está perdido, complicado e difícil também. E simplesmente, quando nos damos por conta, nós vencemos. Existe aquela luz que vem para iluminar e para abençoar as nossas vidas. E eu sou testemunha viva, que Ele realmente sabe o que faz. E também sabe exatamente o que deseja o nosso coração. Deus sabe todas as nossas necessidades, até das mais simples, desde algo que precisamos comprar. E às vezes não temos condições, né? Ele nos surpreende através da nossa fé. Então você que está aqui nesse vídeo, não pula. Eu quero dizer o seguinte para você. Não duvide, não duvide, não reclame. Apenas ore quando as coisas fugirem do seu controle. Ore. Ore quando o seu dia estiver ruim, ou quando os ventos contrários soprarem fortes. Pode ter certeza que a sua oração está chegando aos ouvidos de Deus, como um pedido de socorro urgente. Ele coloca um exército de anjos para trabalhar. Eu sempre costumo dizer, sabe, que a luz no fim do túnel não está no fim do túnel. Mas está em todo o percurso que caminharmos. Você entende? Nos reveses da vida, nós temos um Deus que nos ampara. Que é o nosso melhor amigo. Que é o nosso porto seguro. Se nós estivermos, sempre viva dentro de nós essa fé. Certamente os nossos caminhos serão de prosperidade, paz e muita segurança. Porque em Deus nós encontramos o amparo. A força que nós precisamos e dependemos para seguir avante e vencer. É essa fé que fará você transpor as barreiras, as muralhas, tudo aquilo que está impedindo você de transceder de um estágio para o outro. Então, minha gente, siga firme. Não desista, porque Deus é contigo. Não lance mão das rédeas da sua vida, porque nada, nada, absolutamente nada acontece em vão. Os seus atos, sabe, desenvolverão o curso de uma linda história. Não desista, amém? Se essa mensagem tocou você, despertou a sua fé, não fique só para você. Curta e compartilhe. Envie para mais pessoas. Envie para mais pessoas.